Salut! O verbo prendre, ele pode ser usado no sentido de pegar, tomar, e hoje nós vamos ver 10 expressões onde é usado o verbo prendre, como por exemplo, prendre indecision, prendre indecision, que é tomar uma decisão. Eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês, e se você ainda não está inscrito no meu canal, Prendre indecision, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações, pois toda semana tem vídeo novo para você. Bom, então a nossa primeira frase foi prendre indecision, que é tomar uma decisão, e a segunda é prendre soin, que significa cuidar, tomar conta, por exemplo, elle prend soin des enfants, Elle prend soin des enfants, então ela cuida das crianças ou ela toma conta das crianças. A terceira é prendre froid, prendre froid. E essa expressão a gente não pode traduzir o pé da letra, porque ela significa se resfriar, ficar resfriado, como por exemplo, j'ai pris froid, j'ai pris froid. Então, eu fiquei resfriado. A quarta expressão a gente não gosta muito, né, que é prendre de poids, prendre de poids, que é engordar. Então, um exemplo, j'ai pris de poids, j'ai pris de poids, ou seja, eu engordei. A quinta é prendre garde, prendre garde, que também não dá para traduzir o pé da letra, que é tomar cuidado, prestar atenção. Um exemplo, prend garde du chão, que é tome cuidado com o cachorro. A sétima expressão é prendre quelque chose au pied de la letra, que seria levar alguma coisa ao pé da letra. Essa nós temos em português, né. A oitava nós também temos um pouquinho diferente, diferente, mas a gente tem no mesmo sentido, que é prendre quelqu'un la main dans le sac. Prendre quelqu'un la main dans le sac, que é pegar alguém com a boca na boticha, ou seja, pegar alguém em flagrante. A oitava é qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Que significa o que você tem? Qual é o teu problema? O que deu em você? É tudo mais ou menos nesse sentido. Qu'est-ce qui te prend? A nona é uma expressão que nós também temos no Brasil, que é c'est apprendre ou alercer. C'est apprendre ou alercer, que é pegar ou largar. E a última, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Que significa quem você pensa que é. Agora é a sua vez. Você conhece alguma expressão com o verbo prendre? Deixa aqui nos comentários, ok? Não se esqueça que o material em PDF está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e fazer a solicitação que a gente envia pra você. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe. Au revoir!